Olha, vamos ao vivo agora aqui com o repórter Tony Black, tem mais informações sobre uma apreensão e uma prisão que acaba de ser efetivada pelo Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico. Boa tarde, Tony Black, as informações com você, por favor. Boa tarde, Beto Rego, boa tarde a você ligado no programa de uma audiência do horário. Olha só, nós estamos novamente aqui, eu vim segunda, tinha droga, eu vim terça, tinha droga, eu vim quarta, droga, e hoje quinta, droga. Isso prova que a equipe do delegado Samuel não está para brincadeira, não estamos aqui para defender delegado, polícia, mas é que esses homens estão trabalhando, olha a mesa do delegado. Todos os dias é essa situação, é droga, é balança de precisão, são prisões, prova que a Denarque realmente está no caminho certo. E o delegado já está aqui ao nosso lado, estava ali almoçando, mas deixou o prato para conversar aqui com a nossa equipe. Delegado, tivemos além das apreensões, prisões, boa tarde, o senhor está ao vivo. Boa tarde, a prisão de um indivíduo que aconteceu ali nas proximidades do Bela Vista, bairro Bela Vista, zona sul da nossa capital. Essa indivídua que tem como nome Giselda Nunes e que foi encontrada em poder dela esse material. Uma quantidade considerável de cocaína, também de skunk, duas balanças de precisão, o que configura plenamente o tráfego e confirma a investigação que esse departamento já fazia. Você dizia agora há pouco, Tony, que diariamente a gente tem apresentado resultados de apreensões. E eu quero aqui externar que nesses um pouco mais de dois meses já se somam aí 108 presos. E isso é claro, é um reflexo de um planejamento e de uma execução que vem sendo dada no sentido de cumprir o que foi determinado pela Delegacia Geral e pela Secretaria de Segurança, prender bandido na capital. Delegado, aqui a droga é realmente a especializada. É natural que por ser capital circule mais droga, como é natural que a polícia se concentre mais nesse espaço. Então, o que não pode haver é braço cruzado nem nenhum tipo de descanso. É um trabalho incansável para que a gente consiga ir o mais rapidamente, dar um enfrentamento cada vez mais forte, protegendo a sociedade. A DENARC continua na luta? Diariamente, como você bem frisou. Tá certo, muito obrigado aqui ao delegado, termina aqui com a gente aqui, olha só. Mostre esse delegado, ele vem fazendo o trabalho com sua equipe, ele não gosta de, ele só gosta de, ó, tá lá, pode ir lá que o papel tá na mesa, pode ir lá que a droga tá na mesa. E quando a gente vem, é sempre assim, 22ª, 23ª, 24ª, 25ª. Vem aí, vamos ver o que é que acontece. Beto Rego, eu volto contigo, comanda aí, daí que eu fico por aqui. Olha a mesa do delegado aí, olha a mesa como está, é skank, é droga, é pó, meu filho. Mostra aí a cocaína, Zona, cocaína pura, meu filho. DENARC, você Beto Rego, comanda daí, que eu fico por aqui ao lado de Marlon. O bebê, você, comanda daí. É, tá aí o delegado Samuel aí, fazendo um grande trabalho, pessoal da DENARC, tirando droga de circulação, esculhambação, rapaz, tanta esculhambação que tá tendo aí, por causa desse diabo, desse tráfico de droga. E a polícia trabalhando direto aí, você vê que esse delegado não para, essa delegacia aí não para, tirando droga de circulação, prendendo vagabundo, daqui a pouco os vagabundos estão todos soltos, voltando aí o diabo dessas bocas de fumo. Tem mais boca de fumo no Piauí do que farmácia. Acho que no Brasil todo tem mais boca de fumo do que farmácia, para atender o povo. É um negócio de doido, coisa de doido. E ainda estão querendo liberar a maconha, a cannabis sativa aí, a maconha, sei lá como o diabo é que vai ser esse daí. Vai ser uma coisa de doido, porque nada do Brasil tem freio. Tudo aqui do nosso país, o negócio está desenfreado. O povo confunde democracia com anarquia. Muita coisa aí que não dá para entender no nosso país.